Fala Chico, tudo bom? Oi Alan, como é que você tá? Tô bem, lindão Então, sou o Alan aqui de São Paulo Faz um tempo já que eu tô de olho nessas motos aí que a Shinerae tá trazendo Principalmente a que vai vir, eu acho que é Iron 250 Que é a K19 da Alifan Só que aí essa semana eu fiquei meio assim porque, tipo, olhando, né, zapeando, eu vi aquela Worker, né E eu confesso que eu achei lindíssima a moto Tipo, eu olhei assim, nossa, que moto linda, tipo, bacana e tal E fui vendo, e tipo, realmente eu até me apaixonei pela moto Mas eu saí pesquisando, tipo assim, não pesquisei a fundo, mas de tudo que eu vi da moto Eu vi que muita gente, tipo, pontua muitos defeitos E inclusive teve um que eu percebi bem complicado no carburador Eu vi uns dois, três vídeos de donos, né, de moto falando do mesmo problema no carburador, sabe Que é um problema que se você não cuidar, você perde todo o motor Aí, aí eu fiquei pensando, né, tipo, realmente a proposta da moto é ser barata Ser o custo mais baixo possível, tal Só que aí eu fiquei me perguntando, eu me peguei me perguntando essa questão De, tipo, até onde vale a pena você baixar tanto o valor de uma moto E eu comecei a pensar isso na relação dessa Lifan que a Shinnerai tá trazendo Tipo, será que esse valor tão baixo, ele não vai ser a custos, assim, de uma manutenção De ter que ficar fazendo uma manutenção mais recorrente Ter que ficar cuidando com, sabe, com detalhezinhos que numa moto mais comum Vamos colocar aí, por exemplo, pra não falar das binárias, né Bajage, DK, tipo, são problemas que, tipo, a gente não vê nessas motos, sabe Tipo, ficar olhando detalhezinho Por exemplo, eu tenho uma CG160 Então, eu sei o cuidado que eu tenho que ter com essa moto, entendeu E aí eu fiquei me perguntando Pô, será que eu não vou ter que ter esse mesmo cuidado, assim Pensando numa Iron 250, sabe Pensando nessa questão, pô Até onde esse custo baixo realmente é algo que a empresa tá conseguindo subsidiar Alguma coisa assim Ou até onde que eles estão colocando peça de baixa qualidade Que talvez, no longo prazo, tipo assim É aquele barato que vai sair caro, sabe Eu comecei a me pegar me perguntando isso olhando pra worker, sabe Porque eu percebi muito nisso Tipo, é uma moto barata, custo-benefício Mas que, se o cara descuida, já vira uma dor de cabeça, sabe Aí eu fiquei meio nessa Aí eu não sei É que você tem mais contato com a Shinera E tem toda a sua relação aí Eu queria saber a sua opinião sobre isso Se é um risco que pode acontecer com a K19 específico, né Mas... Porque ela é a mais barata, né Tá com um preço sugerido de 18, 19 mil, parece Então, eu queria saber a sua opinião aí Desculpa o áudio longo aí Alan, excelente seu comentário E eu concordo com você Seu raciocínio é o raciocínio lógico E aí, o que eu tenho a te dizer Se você entende que uma worker, tá Que é uma moto de baixo custo Ela tem itens que são menos duráveis do que uma Hauju, por exemplo Mesmo sendo carburada Se você pegar uma moto da Hauju Do mesmo... Do mesmo naipe Que era a Nex... Nex 110, eu acho Vamos pegar a Nex 110 É uma moto mais robusta E mais... Com itens mais bem construídos Materiais empregados melhores do que da worker Isso é um fato E se você usar as duas da mesma proposta Que não é pra trabalhar Não é pra trabalhar Eu sempre deixei claro aqui pra vocês Desde que eu peguei a minha worker pra testar Eu dizia já Não é moto pra trabalhar O que é trabalhar, tio Chico É botar no aplicativo Botar o bag Botar peso Carga Nunca foi O nome dela, worker Foi um erro Eu já deixei claro aqui pra vocês Que eu já conversei com o time da Chinerai Foi um erro De eles se colocarem Pensando que é pro trabalhador Mas Não é Trabalhador que vai se deslocar pro trabalho Que foi no meio lá do C19 Naquela situação Que eles queriam uma moto acessível Pra que a pessoa não pegasse o ônibus Por causa do contexto que tava rolando lá em 2020 Esse foi o intuito E é de verdade, gente Não foi de má fé Ah, vamos botar o worker É uma moto pra cara Botar o bag Obviamente que tem algumas concessionárias Que vendem nesse conceito Mas eu nunca Coloquei esse conceito pra vocês Bota o bag e vai trabalhar Nunca Nunca indiquei essa moto Pra quem quer trabalhar no aplicativo É uma moto pra quem quer se deslocar De casa pro trabalho Vai no supermercado Vai pro trabalho Vai pra academia É uma moto De uso urbano E não pra trabalhar Com a moto Você vai se deslocar Se a pessoa usar Nesse Nesse intuito Ela vai usar a moto E ela vai Vai ter a moto Como tem muitas pessoas Que tem a um worker E estão usando dessa forma Agora se a pessoa vai Colocar essa moto Na rodovia Vai colocar essa moto Numa via E constantemente Está numa via De 80 por hora E a moto vai ficar Em alto giro constante Essa moto Ela não Terá a mesma durabilidade De uma moto Mais bem construída Que é o exemplo Da how do you Que eu coloquei E você citou também E eu estou alinhado Com você Concordo E aí vem o questionamento seu Em relação A worker Será que vale a pena Comprar uma moto Mais Tão mais barata Assim Não é melhor Juntar mais E pegar uma moto Mais cara E que tenha melhor Construção Sim Pra quem tem condição De fazer isso Tem pessoas Alan Que não tem condição Que só tem 8 mil reais na mão Tem aquilo ali Não tem como Ter 12 10 15 Não tem Aquilo ali É o que ele precisa Naquela hora E é o que tem Não tem como Ele ainda está dividindo Não sei quantas vezes No cartão Pra conseguir pagar Os 8 mil É a realidade Da maioria esmagadora Dos brasileiros Pra ele faz sentido Se ele usar De acordo Com o que eu disse aqui Agora Se o brasileiro Se aquele mesmo brasileiro Ele só tem 8 mil Ele consegue esperar Mais Sei lá 6 meses 1 ano Pra juntar mais Pra pegar uma moto Ele vai ter uma moto De melhor qualidade Construtiva E de durabilidade Fato Beleza Em relação ao worker Eu sou tranquilo E transparente Pra falar isso Porque eu já tive Em uma Já testei Sei da qualidade Da moto E sei principalmente Das limitações Da moto E o que você falou A ponderação É muito relevante E todos Têm que fazer isso Na hora de escolher Uma moto Da Shinerai Desse porte Que é a worker E nessa proposta De baixíssimo custo É esse pensamento Que você tem que ter Se você Vai ponderar Poxa Eu Eu tenho como Juntar mais dinheiro Pegar uma moto Mais bem Com acabamento melhor Com uma durabilidade maior Dentro da marca Você tem a Jeff Jeff 150 Injetada Você tem a Jeff Não quer ir pra marca? Quer ir pra outra marca? Você vai pra outra marca Mas você vai pagar mais caro Entendeu? Aí você vai Por exemplo Hoje uma Jeff 150 Injetada Ela custa mais Ela é mil reais Mais barata Do que uma Chopper Road Que é carburada Da Haudiu Então você Você tem que ponderar isso Tem que fazer essa conta Ainda assim A Shinerai entrega Um produto mais barato Agora vamos pra Lifan? Eu não sei Não posso falar nada A moto não chegou Eu não testei Essa moto Não tá aqui no Brasil Não posso falar E como eu sou transparente Com vocês Eu tô dizendo isso Quando a moto chegar A gente vai começar A ver os primeiros testers Os youtubers Que vão testar Eu vou testar A gente vai ter As primeiras avaliações Os primeiros problemas As vantagens E é isso Mas agora Eu não tenho como Lhe falar Absolutamente nada Sobre durabilidade Construção Entendeu? Dalifan Não tenho como E vou trazer mais uma moto Que eu achava Que as pessoas iam reclamar Em relação ao consumo Que era a SHI 175 carburada Eu já tive uma Já fiz teste Fiz avaliação Eu não gostei Do consumo dela E foi um dos motivos Que me fez Não ficar com ela E eu fui bem claro Aqui com vocês Eu achei o consumo legal A moto carburada Carburada pra mim É problema Eu não posso ter moto carburada mais Não dá Porque eu não rodo todo dia E moto que fica parada Carburada Tipo 2, 3 dias A gasolina começa a entupir lá Os bicos A agulha na realidade A agulha fica entupida E pra mim É um problema Então A SHI 175 carburada Ela não faz sentido pra mim E eu achei o consumo dela alto Mas algumas pessoas Eu postei um vídeo aqui no canal Da SHI 175 Que eu dei vários pontos positivos E alguns negativos Porque eu entendo Que a moto é positiva Pelo preço dela Que é 14 mil reais É uma moto trail 14 mil reais Com uma potência boa pra caramba Mas o consumo é elevado Na minha opinião Muitas pessoas Que estão trabalhando Com a SHI 175 carburada Estão satisfeitas E tá aí Tá aí Pode procurar aí Vai ter gente Insatisfeita Vai Mas a maioria das pessoas Estão satisfeitas E eu fico assim Putz Deu certo cara Eu não gostei do consumo Mas pra algumas pessoas Faz sentido E foi exatamente O que eu citei no vídeo Da SHI 175 Eu deixei a interrogação Faz sentido pra você Esse consumo Que pra mim não faz Pra você faz Aí tem lá os comentários Algumas pessoas dizendo Pra mim tá de boa A moto tá legal Outros estão dizendo Não gostei E é isso Agora Pra quem quer comprar Uma Shinerai Tem que colocar Exatamente esse questionamento Do Alan Eu sou transparente com vocês A Shinerai sabe Que eu sou transparente A Shinerai é uma marca Que traz produtos Com menor valor São produtos Mais baratos São produtos Com menor valor Todos eles Todos eles Serão mais baratos Do que Qualquer outra concorrente Da mesma categoria Aí você vai ter que avaliar Se você prefere Quando chegar As motos Com o motor Da QJ Aí o sarrafo sobe As da Lifan Eu não conheço A gente sabe Que QJ motor Tem uma Qualidade Que é comprovada Lá fora A gente sabe Que a fama Lá na Europa É positiva A gente sabe Que a qualidade É superior Mas as da Lifan Eu nunca testei Eu não posso falar Tá bom Alan Mas concordo Com o seu raciocínio E que você Que vai comprar Uma Shinerai Tenha essa análise É o bom senso E faça essa Essa conta Mas eu digo Motos da Shinerai Hoje Fazem sentido Para 90% Dos brasileiros Sabe por quê? Porque ela está Em terceira posição No mercado Por mais que as pessoas Critiquem Falem mal Mas ela está Em terceira posição Não Tio Chico Ela está em quarto Porque a Motu Está na frente dela Motu não vende moto Motu aluga moto E ela aluga Por consignado Mas não vende moto Então quando se fala Em empresa Que vende moto A Shinerai Está em terceiro lugar E olhe Que os números Da Shinerai São números De emplacamento Imagina As cinquentinhas Que não são emplacadas E as 125 Que não são emplacadas Que vão para o interiorzão Então Para as pessoas Que criticam Vocês podem continuar Criticando Que é o direito De vocês Mas o fato É que a maioria Dos brasileiros Esmagadora Tem dinheiro Para comprar Shinerai Tio Chico 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 Legenda por Sônia Ruberti